A reportagem está no centro de Ilhéus, viemos saber da população o que é que está faltando na cidade. Acompanhe a partir de agora, na sua opinião, o que é que está faltando em Ilhéus? Rapaz, aqui em Ilhéus, amigo, falta tudo, segurança, emprego para os jovens, emprego para os jovens. O ônibus, aí, chega no ponto do ônibus, espera uma hora, 15 minutos, 20, 25, chega no terminal, para do jeito que eles querem lá, você pede informação, o motorista vira a cara para não responder, é uma delas. E outra coisa, que a gente vê aqui em Ilhéus, você pode, ali está aqueles pobres, eu não tenho procuração para eles, para defender eles, não. Vivendo de vender uma fruta, esses dias aí atrás, dois meses atrás, ou três, chegou a prefeitura com o carro, botou a mercadoria deles em cima e levaram e não receberam. Então, na sua opinião, falta tudo em Ilhéus? Tudo, 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 tudo. Essa crise já vem de lá de cima, desde quando essa mulher foi reeleita agora. E está faltando tudo. É desemprego, é tudo. Na sua opinião, o que é que está faltando aqui em Ilhéus? É, amigo, em Ilhéus, por ser uma cidade turística, mas falta tudo. Falta limpeza, limpeza pública, falta organização nos coletivos. Que é muito difícil, os coletivos aqui andam muito cheios. A gente pega coletivo todos os dias aqui, é uma negação coletivo. E, enfim, falta saúde, que a saúde, a assistência de saúde aqui de Ilhéus não é boa. E, final de contas, falta muita coisa em Ilhéus. Está faltando muita coisa. Na sua opinião, é uma cidade do falta tudo? Falta tudo. Realmente, falta tudo. O que é que está faltando na cidade? Olha só, hoje nós necessitamos, hoje, necessário de uma ponte, entendeu? Nós, para chegarmos aqui na zona de dados do centro da cidade, eu tenho que aguardar de nove a nove e meia da manhã, para eu conseguir ultrapassar a ponte, porque é um caos terrível, entendeu? Uma falta de respeito que nós temos aqui na cidade, com os comandantes da cidade, a administração, prefeitos e vereadores. E é uma falta de respeito, nós temos que aguardar de nove a nove e meia da manhã, para a gente chegar aqui no centro da cidade. Então, na sua opinião, precisa melhorar o trânsito da cidade? Trânsito. O trânsito, principalmente, entendeu? E hoje, uma ponte, né? Que é uma falta de respeito, uma cidade dessa com a população que nós temos, e só um meio de locomoção, só uma ponte daquela. Na sua opinião, o que é que está faltando em Leos? Está faltando a saúde, né, que não está boa, está precária, e a educação, a segurança também não está boa. É, o que eu estou, assim, mais por dentro, só isso aí, né? Em sua opinião, o que é que está faltando em Leos? Muitas coisas. O posto de saúde, não encontra médico, entendeu? O lixo, nós passamos, moro na Precisa Bel, tem que passar por cima do lixo, com criança e tudo, entendeu? A educação está faltando, muitas coisas estão aí para poder melhorar. Então, falta tudo na cidade? Está faltando muitas coisas para melhorar a cidade de Leos. O que está faltando aqui, Leos? Está faltando limpeza na cidade, está faltando trabalho que ninguém dá, não existe trabalho aqui na cidade, o pessoal daqui está saindo para fora para conseguir algo melhor, não tem fiscal, está precisando de fiscal no pontal, o pessoal está jogando lixo na beira do mar, da Bahia, e está faltando tudo. Ilhéus está desprezado, Ilhéus está precisando de uma pessoa de pulso maior para governar esse país. Os ilhéenses estão desacreditados com esse modelo de governo? Aí como? Está, sim. Está desacreditado mesmo. Como acreditar em alguém? Não temos ninguém para acreditar, por enquanto. Só Jesus dá causa, porque o resto, meu filho, está tudo ruim. É uma cidade do falta tudo? É, de Brejões, falta tudo, falta feijão, falta arroz, falta comida, falta tudo. É Brejões, falta tudo. Ilhéus está igualzinho a Brejões.